Marquinhos dominou, puxou para a esquerda, levantou para a área para o Luciano, tocou de cabeça para a boleta, tocou gol! Gol do São Paulo! Arboleda! Bola levantada para a área para o Marquinhos, o Luciano foi inteligente, tocou de cabeça para dentro da pequena área. Ela passou pelo goleiro, mas não passou pelo Arboleda. Com o gol livre, ele botou no fundo do gol do Ayacucho. O São Paulo abre o placar, sai na frente o tricolor da Copa Sul-Americana. Arboleda é o nome do gol, São Paulo, Ayacucho, zero. Moreira levantou para a área, Miranda tocou de cabeça, gol! Gol do São Paulo! Miranda! Uma linda cabeçada de Miranda! Subiu lá em cima, testou de cima para baixo, estufando as redes do Ayacucho. O São Paulo empata o jogo novamente, Miranda! Por que o Rogério ficou bravo? Gol do São Paulo, Rogério! Vem vibrar! São Paulo, dois! Ayacucho, dois! Vai Luciano na cobrança do pênalti, bateu, gol! Gol do São Paulo! Luciano número 11! Goleiro de um lado, bola do outro, bateu bem Luciano no canto esquerdo! O goleiro do Ayacucho foi para o canto direito! O São Paulo faz o terceiro gol no finalzinho do jogo! Agora o Rogério vibrou! Não fica bravo, Rogério! É gol do São Paulo! Luciano é o nome do gol! Ele comemora com o Reinaldo, Reinaldo cobrador oficial de pênaltis. Deixou o Luciano bater para fazer o terceiro do tricolor! Reinaldo!